Música A Mery e o Nailson brigaram lá no Terra do Sol na noite de quinta-feira. A polícia militar conduziu os dois aqui para ser apresentado na regional. E nós conversamos aqui com o Nailson e ele traz as informações do que culminou com essa briga. Já que ele está machucado na altura da sua mão e está aí derramando bastante sangue. Nós conversamos também aqui com a esposa dele, a Mery. Ela fala que foi um problema de briga de casal, mas que ela ama ele ainda. E logo em seguida nós falamos aqui com o Sargento Ericeira, que atendeu aí a ocorrência da briga desse casal. Música Veja só, noite de quinta-feira e a equipe da polícia militar através aqui da polícia dos Taticanos Já vai apresentando aqui o nacional, segundo aí, Lei Maria da Penha. Vamos aqui tentar falar com ele aqui para ver o que você fala a respeito aí da sua condução. Irmãos, está só aí que você agrediu a esposa aí. Não agredi ninguém não. Você agrediu alguma pessoa? Jamais. Eu já dei algum BO. O senhor tem receita? Apenas só uma treta, que eu não posso falar nada não, senhor. Por que assim? Porque assim... Não, é porque eu vivo sozinho, minha mãe já morreu. E com licença, porque eu... Não posso falar não? Pode, pode. Então com licença. Calma. Entra aqui, vai falar bem ali, sentada ali, ali ó. Com licença, eu posso falar agora. É. Minha situação é que eu moro só e já fui preso. Não tenho nenhum delito, ainda paga a justiça. Todo mundo bebe. Apenas fui assar um pedaço de carne, fui rachar alguma coisa, ela se exaltou. Sua esposa? É, ela chama que é a esposa, mas eu trabalhei, cheguei do serviço. Aí eu acho que, não sei se é ciúme, se ela não me quisesse, ela tinha que falar. Me quer? Tá bom. Ninguém me se bate. Eu estou devendo a justiça, não posso fazer nenhum delito. Posso sair para beber em lugar nenhum, eu estou na casa dela. Aí ela cobrou um pouco de ciúme, não sei também. Ou então, se ela tem outra pessoa, tem que me falar. Minha filha, me fala que eu estou devendo a justiça. Eu não posso sair de casa, nem para beber, para lugar nenhum. Mas eu estava em Cade Souza, devo a justiça. Então eu estava bebendo na casa dela. Qual bairro é? Terra do Sol. Quem sabe é as polícias que foram lá achar. Porque eu estou com um ano pagando a justiça, eu não posso sair de casa. Quem foi que te bateu então? Eu bati na cadeira, ela veio me agredir, eu só bati na cadeira. Com licença, só na cadeira. Se tiver algum delito é porque ela veio para cima de mim, que eu tinha que segurar. Você tem filho com ela? Não. Tem não? Não. Tem o tempo que vocês convivem? Um ano. Um ano. Que tem lá a justiça que eu estou pagando, que eu não posso sair para lugar nenhum. Mas por conta de quê? Qual é essa tua bronca do passado? Você é ciúme dela? Não, não tem passado não. Eu conheci ela lá que eu saí da cadeira. Foi? Foi. Mas qual é a bronca do passado? Saber ela por quê? Não é? Eu comprei lá, está carne. Cadê a carne? Não veio a carne não. Eu fui acender o fogo, pediram para o facão. Aí disse, poxa, não estou cortando ninguém não. Estou cortando para acender o fogo. Até a criança pequena. Mas tu já puxou veneno já? O quê? A puxou cadeia? Eu estou falando que o meu documento está tudo lá. Eu não posso sair de casa. Eu estou na casa dela. Ela me aceitou. De boa. Não sei o que está acontecendo. O que está esperando aqui para frente? Não sei pagar. Eu estou pagando agora. Vou aumentar de novo. Mas não saí de casa não. Ela me acolheu no dia que eu saí da cadeia. Minha filha, desse jeito. E aí? Completo. Mas isso é a Lencar de Souza. Devo. Não posso sair. O facão era porque eu estava acendendo. Tem um pedaço de carne na cadeia. A carne lá. Que era para fazer. Isso aqui. Esse. Quanto tempo tem? Tem 32 anos. Vamos falar com ela aqui, mãe? Vamos falar com a vítima aqui também? O que você tem a falar? Ele está falando aí a verdade? Ele foi só assar um pedaço de carne? Ele foi só assar um pedaço de carne e tal? E você foi em cima dele? Fala para a gente. O seu nome é, por favor. Fala aí. Como é o seu nome, Fê? Meire. 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 E aí? Como é que está a situação? Vocês brigaram? Né? Ele brigou comigo. Ele que brigou com você? Mas é verdade que ele estava assando uma carne? É verdade? E assar. E assar, né? Aí você terminou brigando. Não. Ele terminou brigando com ele. Ah, ele vindo. Uma briga. É. A boca. Vocês estavam bebendo? Estavam. Vocês estavam bebendo. Bebendo. Estavam, né? Todos os dois bebendo, né? Vocês convivem já quanto tempo? Há um ano. Há um ano? É. O que você espera daqui pra frente, Meire? Agora vem para uma delegacia. A bebida de você. Hum. O que eu espero é que ele aprenda. O que eu espero é que ele aprenda. O que ele aprenda? Porque eu sempre falei que você já está da justiça. Qual é o problema dele do passado? O que ele aprenda? O que ele aprenda? Não foi de... Eu não tenho muito bem. Quando você for morar com ele, ele já tinha esse problema do passado? Já. Já tinha, né? Mas eu queria, né? Já. Vocês vão continuar? Ou você vai continuar com ele depois desse episódio aqui? Se ele mudar, eu vou. Vai voltar com ele? Se ele mudar, eu vou. Você acha que ele vai mudar? Vai depender dele. É depender dele. Porque eu amo ele. Você gosta dele? Amo ele. Eu não gosto não. Eu amo. Você gosta dele? Eu amo. Você ama. Eu amo. Você gosta dele, né? Eu gosto não. Eu amo. Eu amo. Simplesmente sempre que há algo acontece. Só que hoje foi demais. E não foi eu que chamei a polícia, não. Porque geralmente quando a gente briga, a gente resolve pessoalmente. Mas hoje alguém chamou, porque foi hoje o negócio foi mais diferente. O ciúme foi mais. Amo, admite que você está morrendo de ciúme e vem para cima de mim. Com o sargento Tericeira, sobre essa ocorrência aí, dessa briga desse casal lá do Terra do Sol. É, o Copô nos repassou essa informação, né? Que um casal estava tendo um problema, né? Um problema familiar lá, umas brigas, né? E que a senhora estava já desmaiada. E o marido dela estava na porta de casa, sem camisa, de calção amarela e com uma faca na cintura. Com o posse dessa informação, fizemos deslocamento até a Terra do Sol. Constatamos que não chegamos lá, ver a cidade do fato. Realmente o cidadão estava na porta de casa, sentado, ensanguentado, né? A mão suja de sangue. A gente fez a abordagem e não encontrou a faca. Perguntamos para ele onde é que estaria a faca. Ele nos informou que ele teria jogado no quintal. Adentrei a casa, conversei com a senhora e ela nos relatou que eles tiveram uma briga. Essa briga tem sido frequente, né? E que ele a agrediu, né? Ela está com um inchaço na região dos lábios. Temos também um corte aqui próximo da perna direita. E com o que ela nos relatou, demos voz de prisão e fomos procurar o facão. Encontramos o facão lá no quintal. Estava também em sujo de sangue. Então, trouxemos aqui ele, ele e a senhora, para apresentar aqui para o delegado. Para que o delegado tome as medidas cabíveis. É isso que a gente vê que foi uma questão de uma bebedeira que terminou todo esse problema, né? Sim, sim. Alguns testemunhos lá nos falaram que isso aí tem sido frequente, né? Essa questão de esse consumo de bebida, até mesmo de drogas. E eles começaram essas brigas, né? E é recorrente. Então, a gente, depois dessas informações, tanto repassadas pelo COPOM, como pelas testemunhas que estavam lá, demos voz de prisão e conduzimos o indivíduo aqui até a delegacia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho